Oi gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu tô dando boa noite porque agora é de noite. Tô fazendo aqui, claro né, esse vídeo aqui com o marido. Vocês falam que ele não aparece aí, demora de aparecer, mas hoje eu peguei no pé dele aqui e acabou de jantar. Eu digo, bora fazer um vídeo rapidinho ali. Pra falar com o pessoal, dá um oi né, que nunca mais deu, não falou, dá um oi aí pro povo. Um abraço minha gente. Oi não, que eu já tô melhor. Quando tá doente eu dá oi. Oi, 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 oi. Começou a palhaçada cedo, a palhaçada aqui começa cedo. Oi é quem tá sentindo dor. Sim, e o resultado do exame foi pro médico, vocês viram que eu falei com vocês no outro dia, que foi pro médico, ficou passando mal aí com uma febre, gente. Aí eu pensei que foi a dengue, mas não foi não. Fez exame. Eu fiz exame, eu trouxe o resultado do exame ali. O médico chegou pra mim. Cheguei no trabalho, todo mundo pensou que eu tava ficando maluco, todo mundo dando risada. O médico olhou pra minha cara, falou, senhor, quando o senhor acordar, não coloque o pé no chão. Olha o que o médico falou. Acordei, deu seis, deu sete, oito horas, nada de eu ir trabalhar. Aí depois eu me retei, eu falei, ó, velho, eu vou trabalhar porque eu não consigo ficar parado. Não, peguei, meti o pé no chão mesmo e saí. Cheguei lá no RH, o povo me esperando. Aí eu falei, contei a situação que se passou comigo. Não, eu cheguei agora porque o médico explicou quando acordasse pra eu não botar o pé no chão. Eu fiquei imaginando, não aguentei, peguei e vim trabalhar mesmo pra não perder meu dia. Só desconte as horas aí. Aí o povo começou a dar risada na minha cara. Eu fiquei sem entender nada. Olha a situação que o médico me colocou. Ai, meu Deus, tá vendo que o médico não botou o pé no chão. E aí o outro que você levou o resultado do exame, o outro... E eu levei o resultado do exame e ele falou pra eu suspender o açúcar. Mas quando eu vim pra casa, eu vi que o açúcar tava na parte de baixo. Arrumado. Ela arrumou o açúcar na parte de baixo. Como é que esse médico sabia que o açúcar na minha casa tava arrumado na parte de baixo? Simplesmente eu peguei o mercado que a gente fez, peguei os açúcar, botei na parte de cima. Pronto. Ele não me... Quando chegou lá que ele viu o resultado do exame, senhor, você suspendeu o açúcar. Eu peguei e falei, ele suspendi. Tava na parte de baixo porque minha mulher arrumou. Eu peguei e botei pra cima. Ele ficou dando risada de mim. Quem aí que tá maluco aí? É eu ou é o médico? Botei o açúcar pra cima. Ele falou, senhor, é pra não tomar o açúcar. Ah, agora sim, senhor, agora sim, agora eu tô entendendo. Ô, meu Deus, gente, você não é para aí não, viu? A situação passada. Aqui é assim, eu dou risada a noite toda. O meu gato, meu gato, saiu aí. Teve um dia que eu tô com um gato aqui, não sei se vocês já viram. Já, eu mostrei. Esse gato, ele saiu pela rua. A mãe levava ele pra rua, levava três dias pra chegar em casa. Ele era pequeno, pequenininho. Daqui a pouco ela tá procurando um gato, que o gato só quer ficar na rua. Se a Bíblia mesmo diz que os pais têm que ensinar o filho no caminho e quem se deve andar. Para que quando ele cresça não se desvie dele. O gato cresceu. O gato tá errado aí de se desviar. Se ele se desviasse do caminho, ele ia tá pecando. Então, o gato continua indo pra rua porque o pai e a mãe assinou. É. Ele aprendeu o caminho. Oh, meu Deus. E ele tá dentro da palavra. Tá dentro da palavra. Porque os nossos bichinhos é crente, né, filho? Aqui todo mundo é crente. Até a lagartinha daqui anda pelas paredes é crente. Todo mundo. Ai, gente, esse vídeo aqui, rapidinho pra vocês, só pra descontrair, viu? Tenha uma boa noite. Ó, meu neguinho aqui, ó. E eu já tô com sono. É meu neguinho ele, gente. Ó, meu neguinho. É um preto bonito ele, né? O negócio aqui queimou mais um lado do que o outro. Mas é porque eu tô trabalhando, minha gente, em altura retada. Teve hora que eu ia pra cima assim. Será que eu já tô chegando no céu, meu Deus? Tá bom. Fica com Deus aí, viu? Cuidado com açúcar alto. É. Isso aí foi um negócio certo. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Tchau.